Música Comecei a perceber tudo alguns meses depois do meu último ano do ensino médio. Quando eu ia para as aulas, geralmente cuidava da minha vida e lia livros, estudava, respondia às perguntas que me eram feitas pelos professores, sem realmente interagir com os outros. Mas veja, aparentemente eu tinha um ou dois amigos nas aulas. Eu tinha um cara que gostava de mim e ficava perto de mim de vez em quando com seus amigos. Ele não era uma pessoa ruim, eu simplesmente não era uma pessoa sociável e não conseguia manter uma amizade. Foi estranho quando ele parou de fazer piadas enquanto se sentava ao meu lado durante as aulas e o recreio. Ele parecia estranho. Ele olhava para seu caderno e para o professor de vez em quando, sem dar atenção a ninguém. Eu não queria incomodá-lo, então continuei cuidando da minha vida, tentando não questionar sua mudança. Mas esse fenômeno de mudança aconteceu ao meu redor. As pessoas começaram a ficar mais caladas e distantes umas das outras. Até mesmo as pessoas nas notícias pareciam tão sem vida. Era como se eles nem quisessem estar lá. Minha família não percebeu quando eu trouxe esse assunto para eles durante um de nossos jantares de família. Eles me disseram para não me preocupar com isso e cuidar da minha vida. Então eu fiz. Não olhei para outras pessoas e continuei a estudar no último ano. Mas quando acordei uma manhã, tudo parecia mais estranho do que o normal. Estava muito quieto na casa. Meus pais são animados. Minha mãe tocava música no rádio todas as manhãs para acordar a família. Esta manhã ela não fez. Desci as escadas e vi eles. Todos eles estavam olhando para seus pratos, ocasionalmente pegando a comida e comendo. Fiz algumas perguntas e eles responderam sem nenhum contato visual e com algumas palavras. Fiquei assustado e fui para a escola sozinho. As crianças nos parquinhos não brincavam alegremente. Em vez disso, eles estavam sentados na grama com os pais olhando para eles, certificando-se de que fiquem quietos. A escola também estava quieta. Os alunos entrando silenciosamente nas salas de aula e obedientemente sentados na classe. Não olhando um para o outro ou falando muito. Eles eram antissociais e muito tímidos. Até os professores. Estava pensando quando chegará minha vez de me tornar um deles. Foi aí que me lembrei do meu desejo ao gênio há três semanas. Eu pedi. Eu gostaria que todos fossem como eu. Eu gostaria que sim. Eu gostaria que tímida. Eu gostaria que eu gostaria de comprar para você. Eu gostaria que todos.